No Dia Internacional da Mulher, a Sociedade Brasileira de Pediatria tem algumas participações. Sem dúvida alguma, é a primeira sociedade a ter como uma presidente uma mulher e, com certeza, a doutora Luciana Silva é a nossa presidente eleita, não só por ser mulher, mas também pela capacidade técnica e de trabalho que ela tem. E o outro ponto importante é que é uma sociedade em que a grande maioria dos pediatras são pediatras mulheres. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria não poderia deixar, nesse dia, de ter essa participação em função dessas razões.